Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, então aqui está a barra, aqui estão as duas esferas condutoras, as esferas estavam inicialmente descarregadas, então a carga inicial dessas duas esferas aqui era zero, a carga era zero, e encostadas uma na outra, elas estão encostadas, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas a seguir. Então, o que vai acontecer quando se aproximar essa barra, é que por indução os elétrons vão se aproximar da barra de um lado, e esse outro lado aqui vai ficar carente, então um lado vai ficar muitas cargas negativas, o outro lado vai ficar carente de cargas negativas, isso dura enquanto a barra estiver próxima das duas bolinhas. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra, então vou puxar uma para um lado, vou puxar outra esfera para o outro. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, então a barra deixa de existir, levando-se para muito longe, levando-a para muito longe das esferas. Na situação final, qual figura que melhor representa a distribuição de cargas das duas esferas? Bom, então se você separar, se você jogar fora essa barra, o que vai acontecer? Toda a carga que estava acumulada aqui na esfera azul, ela vai permanecer na esfera azul, e toda a carga que estava carente aqui na esfera vermelha vai permanecer na esfera vermelha. Então, se estivesse muito longe uma esfera da outra, o que você ia perceber? A carga se distribuiria igualmente por toda a superfície, se uma esfera estivesse muito longe uma da outra. E aí a resposta seria a letra B, porque a carga que estava acumulada aqui ficaria presa na esfera azul, e a carga que estava carente aqui continuaria carente na esfera vermelha. Só que essas esferas não estão muito longe uma das outras. O enunciado diz que afasta-se um pouco uma esfera da outra. Então, elas estão pertinho uma da outra. Então, não é isso que acontece. O que acontece é que elas estão muito pertinhos uma da outra. Então, se uma esfera vai ficar negativamente carregada, a outra vai ficar positivamente carregada, então você vai ver um acúmulo de cargas desse lado e desse lado das esferas. Então, a resposta correta é a letra A. A carga em excesso de A vai tender a se aproximar da carga em excesso de B. Tranquilo?